Copa do Mundo rolando, inclusive, maravilha em família, tô assistindo um joguinho atrás do outro. Se eles nesse momento talvez estejam aqui assistindo o canal, ou tão acompanhando aí rapidinho, eu tô lá assistindo o jogo, na Copa, o dia inteiro, jogo, 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 mas olha só, aproveitando Copa do Mundo, esse vídeo aqui eu achei pra gente reagir agora, que promete, ou não, não sabemos, né, mas ó, Copa do Mundo 22, detalhes insanos que talvez você tenha perdido, ou não notado, vamos lá, começando com, sempre tem um pontinho, um pontinho, né, um pontão de sacasmo, saca, saca, sacasmo, bugou aqui, saca, saca, vocês entenderam, sacasmo, sacasmo, um pontão de saca, mano, eu não sei falar, saca, não é possível, não é possível, sacasmo, pronto, podemos continuar. EA Sports aí fez uma simulação que a Argentina ia ser campeã e o Brasil ficar em segundo, né, já notaram que virou um memezinho ali, a entrada da grande final, a festa rolando fora do estádio, Neymar marcando e o Brasil sendo hexa, assim esperamos, né. Vamos ver aqui. Começando já com esses detalhes incríveis, né, aí ó, maravilhoso, né, vocês viram que perfeita essa transição, perdendo tempinho ali, né, era tudo, tudo, tava tudo planejado, essa suada de nariz também maravilhosa, os jogadores trapassando, esse é aquele momento que o FIFA não quer que você faça gol. Então, vai acontecer isso, o jogador vai dar um jeito de bloquear o goleiro, dessa forma ele escolheu o braço e pode ter certeza que nesse lanço aí o toque no braço, mão, não tava ativado, porque no menu dá pra ativar, tá, ele foi pra bloquear mesmo, esquece, foi pra bloquear. Vamos ver a reação, mano. Ok, realmente esse vídeo tá muito bom. O que vai rolar aí, manos? A torcida não gostou, mandou pra fora. Controle de bola, estratégia, ó lá, tudo calculado, você viu que ele deixou a bola sair pra tentar recuperar. Sorrisinho da menina, quer dizer, sorrisinho não, né, só um momento fofinho mesmo das crianças ali. Reação do defensor. Ah, o Thiago Silva ali comemorando o bote que ele deu perfeito, né. Grande assistência, nossa. Mas se rolar isso na vida real, eu vou tá felizão. Bola pra pegar na bunda do pombo, voltar pro Gabriel Jesus e pro gol. Se entrar no gol, tô nem aí, mano, desde que seja um gol legal, né. Olha lá, ó, tudo calculado, toma essa bundada, então. Passe de bunda, gol do Jesus, só assim pro Jesus fazer o gol. Bom, agora vai ter uma simulaçãozinha aqui, Argentina e Brasil, tá. A EA fez uma simulação real, tá. A EA Sports fez uma simulação e deu a Argentina campeã em cima do Brasil. Vamos ver. Isso vai ser o tempo todo, mano, peraí. Vamos dar uma passada na frente aqui, né. É, eu acho que a gente pode pular pro resultado, né. Ninguém quer ver a partida toda agora, né. Não tô aqui pra isso não, filhão. Mas nota, já tô aqui, ó. Indo pro intervalo, tá 0x0. Ih, rapaz, peraí, peraí. A Argentina fez um golzinho. Nossa, saída de bola errada do Brasil. 1x0 pra Argentina, beleza. Vamos lá pro segundo tempo. Vamos ver se o Brasil vai conseguir empatar isso aqui. 65, 69. O Brasil empatou, o Brasil empatou aqui, ó. Paquetá tocou. Toma. Chute poderoso do Vini Júnior. Tudo igual. Será que vai rolar uma prorrogação? Eu acho que a gente vai ter uma prorrogação, mano. Vai acabar o jogo empatado. Já estamos na prorrogação. Jogador machucado. O Brasil aí tendo uma baixa do Rafinha. Vai entrando o Gabriel Jesus. Ih, vai se... Não sei o que vai falar. Ih, Gabriel Jesus. Entrou. Agora vai. Acho que vai nos pênaltis aqui, hein, mano. Caraca, a gente vai pros pênaltis, então. Vamos ver isso aí. Neymar começou convertendo. Grande final da Copa do Mundo. Neymar convertendo. Pênalti agora. Vai de bala. Pegou o goleiro. Então o Brasil tá na frente. Fabinho. É isso que eu quero ver na vida real. Vai pegar o Alisson? Não. A Cunha bateu bem. Brasil ainda na frente. Paquetá. Boa, Paquetá. Só no jeitinho. Agora o Camisa 10 sempre erra. Tirando o Neymar. Erra nada. Messi fez. Gabriel Jesus. Putz, Gabriel Jesus. Mano, pera aí. Gabriel Jesus, me ajuda aqui, cara. Galera já não gosta muito que você foi convocado. Aí você vai e perde um pênalti agora. Aí você quebra. Martínez. Perdeu. Tá no pé de quem? Casemiro. Esse é bravo. Casemiro tem experiência, rapaziada. Não tem jeito. Tá? Não tem jeito. Toma. É isso. Brasil campeão. É, Donnie Esports. Parece que você errou na sua previsão. O Brasil ganha na Argentina. E será que vai ser assim na vida real, rapaziada? Taça é do Brasil. Tá aí, ó. Thiago Silva levantando a taça. Daquele jeito. A galera comemorando. Bom, a simulação que rolou aqui, então, deu o Brasilzão, velho. É isso, né? Eu esperava mais desse vídeo. Falar bem a real pra vocês, mano. Esperava que a gente teria muito mais do que foi mostrado aqui. F, total. Triste demais. E, manos, o que eu achei mais engraçado foi a Thumbnail. O Neymar dando a taça pro Messi. Tipo assim, Messi, pega aqui, ó. Você não ganhou no jogo. A EA Esports errou na previsão dela. Então, pega essa taça aqui e vai ser feliz. Bom, rapaziada. Vamos fazer o seguinte. Vamos parar por aqui. Hoje, mais tarde, a gente tem um episódio incrível do Maldo Carreira Jogador. Tá incrível mesmo, tá? A gente tá jogando muito no Benfica, pra quem tá acompanhando. Pra quem não tá acompanhando, dá uma chance, porque a série tá legal. E teremos mais conteúdo de Copa do Mundo, porque é ano de Copa. Tá rolando a Copa do Mundo. Tá incrível. Um jogo atrás do outro. Comenta aí o que vocês estão achando da Copa, beleza? E só vamos. Tamo junto. E até o próximo vídeo. O final acto no drama. Um time jubilante, o outro distraught. Sim, fair play, Stuart. A partida está em full swing agora. É quase o noite de celebração aqui. Brasil, campeões mundiales. E esse triunfo, que você sente, Stuart, vai ser fondamente lembrado por todos os Brasileiros. E esse triunfo, que você sente, Stuart, vai ser fondamente lembrado por todos os Brasileiros. E esse triunfo, que você sente, Stuart, vai ser fondamente lembrado por todos os Brasileiros. E esse triunfo, que você sente, Stuart, vai ser fondamente lembrado por todos os Brasileiros.